Chote, 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 galadinho pra se acostumar Tem que cantar coração, se não eu não presta, pô Bora! Chote, galadinho pra se acostumar Educar o mar Ó, Júlio! Chote, 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 galadinho pra se acostumar Educar o mar Já sabe, ó Chote, chote, chote Ó o Marcelão Tá vendo? Tá vendo, Didi? Ele sabe E olha Depois eu quero ver ali, ó Ai dele Me fala Eu me pergunto a mesma se o ferro na mulher Perguntas Eu tiro na soma e tal Quando amanhã chega a bote e será sorrindo Pode dizer feliz se eu te desejo tanto Amanhã eu vou te dar amor Igual uma rosa como um forte brilha O sol, o sol, o sol, o sol E te direi Pra na meia voz O tempo nessa noite que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Eu tenho dança, vou pra te dar 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 Sem você, sua chuva que cai Sem saber onde vai, se perde no chão Sem você, esse mundo vazio Solito do rio, que é muito seguro Sem você, nada nesse é dinheiro Foda colorido, nas aulas umido Sem você, sou adulto menino Danado traquino, brigando de amor E por você, eu me derrer do todo Em cima do lodo, fácil de cair Perto de ti, só tenho uma alegria E a vida me sorria com você aqui Perto de ti, sou feliz e não nego Só o que carrega é a lembrança de ti Perto de ti, o nosso tempo voa E não é à toa, eu vou pra sorrir Na dor do rio, a vida tem sabor E se tu beija a flor, vendo a flor, se abrir Na dor do rio, a vida tem sabor E se tu beija a flor, vendo a flor, se abrir Vindica no beat, senhoras e senhores Toca direito, que é xing-ling, tá aí A sua briga não vou resolver Vem pra mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continua, se você vai te perder É tão difícil eu chegar em casa E ver um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo pensado em você Mas na vontade que eu estou cansado Vivei na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos fogos Um amor que existe em meu coração Se eu tô na rua eu penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Pude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele é o mais legal Decido pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Pude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar Aquele é o mais legal Pude esse seu jeito de tratar Pude esse seu jeito de tratar Continuando desse jeito 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 Você pode me perder Quem gostou pode aplaudir aí por gentileza Maravilha Que delícia